Quando eu tinha 9 anos, estava vendo TV sozinha na sala. Não sei porque eu sempre espiava no canto da janela, abria a cortina e ficava olhando lá fora. Só que nesse dia eu vi um E. Ele emitia um pouco de luz, era pequeno, pouca coisa maior que eu, olhos grandes. Eu gelei, nem sei quanto tempo fiquei ali chocada. Soltei a cortina, apaguei a luz e desliguei a TV. Não estou dizendo que fui abduzida ou algo assim, mas eu absolutamente não me lembro de nada depois disso. No outro dia, acordei na minha cama e meu pai disse que precisava me contar uma coisa. Eu nem deixei ele contar, já falei sobre o E. Ele disse que acreditava porque tinha acontecido algo estranho. Eu tinha um coelho, que ficava em uma gaiola dentro de um banheiro na edícula. Ele tinha sido degolado. Encontraram o corpo na escada e a cabeça na garagem. Sem marcas de mordida ou algo assim, parece que só pegaram e puxaram mesmo. Era impossível um gato abrir uma porta e uma gaiola, então não foi. E um humano menos ainda, porque a porta estava intacta. Minha mãe não acredita, mas também não tem explicação. Meu pai disse que como não ouviu nenhum barulho, não pode ter sido nem bicho nem humano. Depois disso nunca mais vi nada, mas eu fiquei bem assustada com isso.